Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, estamos aqui no nossa vida do Grêmio, tá ligado? Tchau, estamos aqui no serviço do Lonatic Rallyplay, vamos sair daqui, retomamos o local, tá fazendo download, tá fazendo download das coisas aqui ainda, então deve ficar meio ruim, deixa eu ver se tem algum retardado aqui, pra me dar uma ajuda, porque, tá ligado? Ih, rapaz, tem o tiro ali, não é aqui não, né mano, cadê os caras, acho que tem alguém aqui, mano, tô ligado, tô ligado que tem alguém aqui, pá, alô, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, mano, vamos se inscrever, vamos se inscrever, deixa um likezinho já no início do vídeo, é difícil eu falar isso no início do vídeo, né, já deixa o likezinho aí, não vai quebrar seu dedo não, tio, porra, porra, like e like, mano, porra, caralho, cadê esses caras, tio? Olha só aparecendo ninguém nessa porra aqui, mano, porra, cadê vocês, irmão? Aparece aí, caralho, tão tudo intocado essas porra, tio, subir na casa desse cara aqui, vamos dar uma olhada, meu Deus do céu, tá chegando no carro aqui, mano, é, né, negre? E aí, caralho, porra, tô trocando vocês aqui, nunca vejo, caralho. Tava fazendo corre lá da moto, tava no mecânico. Ah, pode ir, pera, o que vocês tão fazendo, o que tá fazendo aí? Isso aí, alguém tá falando que quer subir o murro aqui, eu tô esperando. Vambora aí, vambora, não tem como dar carona nenhum, só pegar um carro lá, velho? Tem, pera aí. Vamos que encontra o cara no meio do caminho aí, qualquer coisa. Vou botar mais, como que, tio? Só tô pegando uma carona. Vai direito devagar isso aí, ô! É nossa, é nossa. Ah, pode ir, pode ir, pode ir. Pô, vai devagar aí, caralho, vou, quero cair daqui não, velho. É, aí, você tá esquecendo quem que é que tá pilotando, né? Por isso mesmo, porra. Pô, tem neguinho no morro lá. Como é que ele passou por nós? Tem alguém no morro? Quem falou? Não tem, hein? Ué, o que passou aqui, viu lá, com o molequinho já tá lá. Tá, porra! Não quer falar que não, né? Pô, até esse moleque... Pô, até esse moleque veio do céu, mano. Mano, eu não queria ouvir ninguém, não. Ah, esse moleque veio do céu, mano. Não, tá ligado. Qual foi, menor? Menor tá perdido aqui na área aqui, patrão. Ih, deixa eu gemar aqui, tá certo? Já dá uma coronhada logo, se ficar de sacanagem já, mano. Menor tá perdido aí na área aí. E essa bike aqui com gás, é sua, mano? É minha? Vou tirar ela daqui. Pra falar, meu parceiro. Como eu falei aí pra ele? Pro outro outro? Ele quem? Ah, tá. Tá aqui, ó. Ah, tá, gente, entendi. Eu tô afim... Eu tô afim de... Entrar em alguma água ali. Nem que eu seja fogueteiro, tá ligado? Sei qualquer foguete ali. Tá ligado. Converter? Que porra é essa, mano? Isso é algum filme, mano? Fogueteiro, porra. Fogueteiro, fogueteiro. Fogueteiro, olha as ideias desse cara, mano. Caralho, a gente tá no ano novo aí. Já tá no ano novo essa porra? Aí, se quiser fazer o teste aí, pode fazer ação. Eu tenho a minha arma lá. Pode crer. Então o teste é botar um negócio de foguete na sua mão ou você mira pro céu. Esse é o teste? Não, é de bola também, né? Se as coxinhas for invadir, é só tiro. Ai, 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 mano. É, mas como é que eu vou saber que tu... Tu não infiltrado aí. E do nada cê chega aqui querendo entrar aí pro bonde, porra, é. Ah, ah, o que, mano? Ah, engasgou, porra. Só quero tá aí, tá ligado. Negativo, não. Não sei se. A polícia tá com medo de falar, porra. Fala mais alto, mano. Tá fã, ó. Tô, nossa. Tô achando que esse cara aqui... É informante, hein, véi. É, tem que ir com a mão de a pele. Se tu quiser, ó. Quero celular, quero celular pra tu ver. Quero ser informante. Pegar celular de onde? Que que tem celular, tio? Eu posso te dar uns 50 celular eu tenho ali em casa, mano. Ok, vocês vão ver minhas conversas lá. Vamos ver aqui. 49 é de cara querendo virar fogueteiro e a gente jogou no mar, tá ligado? Realmente. Que isso? Tamo querendo arredondar esse número, tá ligado? O fogueteiro aqui passa mal. É, é. O último fogueteiro nosso aí deixou nós ser preso, porra. Cê veio por onde, mano? Cê veio por onde? Se a gente cheguei de lá e não viu você, mano. Eu vim a pé. Se eu soubesse a favela, que eu achei que era ali à frente da tua favela, mas... Ih, como é que cê pegou? Eu vim a pé, eu vim a pé. Eu vim a pé. E esse gás aí, mano? Cê tá me tirando mesmo. Cê tá me tirando caô, hein? O quê? Eu acho que ele tá roubando o gás aí do morador, hein? Ó, o carro aí, carro, moto. Mota aí, ó. Mota aí, ó. Mota aí, ó. Deixa eu ficar aqui, né? Esse cavou com o óculos, menor. Você fica parado aí, irmão. Cadê o tú? Tá armado, tá armado. Já dá o papo. Só por segurança aqui, demorou. Tranquilo, tranquilo. E aí, tio, vai falar logo não de qual é desse papo seu aí, mano? Tá bem diferente, tá ligado? Achando que isso é um informante. Ó, manda... Você veio a pé, você veio falar que veio a pé e agora tá com a porra de um gás e como é que fica? Eu quero tá entrando aí pra guarnição, tá ligado? Ó, ficar do lado dele aí. Guarnição, tio. Ninguém é policial aqui, não, mano. Guarnição, tio. Não, louco. Eu falo guarnição, mas tá ligado? É facção, né? Não, não. Não sei essa porra. Não é facção não, mano. Isso aqui é uma família, meu irmão. Os caras aí tá esquisitos, hein, mano. Eu quero tá fazendo qualquer coisa aí, hein? Tá ligado. Tá certo. Então marca aí, eu sei que o de preto aqui, o que que cê quer? Então, irmão, eu tô sabendo aí, não sei se vocês conhecem aí, mas tem um motoclubo aí na cidade, né? E a gente fabrica uns coletes aí, pá, então eu tava querendo saber se vocês querem alguma parceria, entendeu? Se vocês precisarem, uma mão lavar a outra, assim, isso que eu quero, entendeu? Vocês dão uma proteção, não sei aí, a gente fica de boa, a gente faz uns coletes aí pra vocês, entendeu? Esse colete aí tá saindo a quanto? Ó, ó, o colete, eu posso fazer pra vocês, eu vendo, pras outras facções, a 45, 40k, eu posso fazer por vocês, o máximo eu posso fazer por 30. Porra, é aquele cara que acabou de sair daqui, querendo vender por 25, mano, como é que fica? Eita, o que eu ia falar agora. O cara vai querer vender por 25, mano. Não sei se ele é de motoclube não, mas ele falou que é 25 mil coletes com ele. Você não consegue arredondar isso aí, não, porra? Não, o bagulho é o seguinte, eu não posso fazer menos que isso, como que esse cara aí é, ele é do motoclube, esse cara aí que tá vendendo pra vocês? Aí, ninguém pode passar a informação, né, mano? O cara tá querendo vender por 25, tá ligado? Pô, esse colete aí deve ser de um material ruim, né, pô, mas o que eu posso fazer aí é por 30 mil. Aí quebra, né, mano? Aí, se é material ruim, eu não sei. Não, é, deve ser aquele colete que protege pouco, entendeu? Que só aguenta bala de pistola aí, o que a gente faz é aguentar bala de AK. De AK? É. Entendeu. Faz 28, acabou, mano, aí é, e aí, gente, ó. Ó, 28, cara, eu posso fazer, eu posso fazer 28. Aí, caralho, 28, pô, 28 até eu quero um já, mano. Ah, tá, se vocês quiserem um, vocês podem colar lá no motoclube comigo, entendeu? Não tem problema, não, vocês ficam à vontade aí, porque uma mão lava a outra. Demorou, demorou, mano. Não, quando demorou, vou pegar teu número aí, tem como? Tu pega o meu? Tranquilo, tem sim. Caralho, 28, cara, no colete, mano, que porra de colete é esse? É de ouro? Puta que porra, meu, mano. Anota aí, vou falar. Pera aí, então. Vou anotar aqui. Ó, rapaz, acho que você tá escutando demais aí. Pode falar, pode falar. É, 50, 57. Eu acho que é melhor a gente jogar esse cara no mar, hein, velho. Ele ouviu muito, hein. Ah, pelo amor de Deus, senhor. Ó, fala aí. Aí, alguém é só pouco de nada. Ô, volta, volta, volta. Não tenta a sorte, não. Vou ficar aqui pra não ouvir, eu não vou ficar aqui pra não ouvir. Fica de olho nesse cara aí. Tá, vou passar então. O meu é... Eu venho aqui no cantinho. Aí, segue. É, 66, 16. 16, 16. Chegou aqui, chegou aqui. Vou mandar aqui. Já vai querer comprar um já, ô, negris? Vou, vou querer um já. Você vai querer um? Você quer me acompanhar lá ou vocês preferem que eu traga aqui? Não tem problema, não. Ah, bora lá, bora lá. Sabe aí, o que tá querendo? Vambora lá no motoclubo, vai pegar só. Ah, tá querendo, vamos lá. E aquele mano lá, mano? Como é que vai ficar aquele cara? Eu espero vocês aqui. Vai lá cuidar dele. E aquele cara? O que você acha? Mano, aquele cara eu vim pra caralho, fi. Ficou sabendo do meu número. Ficou sabendo que nós temos agora uma proposta aí com o cara ali do motoclubo. Eu acho melhor a gente jogar no mar, mano. Na real, hein, vai. Vai jogar no mar? Pode ser. Acho que é melhor, acho que é melhor, mano. Vamos arriscar, não, fi. Cadê? Tá aqui embaixo, que com o mano ali, cheguei. Tô esperando aí pra tu ver. Pode vir. Ah, então é, aí sim, pa. Olha bem pro meu rosto aqui, olha dentro do meu olho aqui, vai ser a última coisa que você vai ver. O que é, senhor? Não fiz nada, senhor. Traz esse mano aí, traz esse mano aí. Traz ele aí. Sim, meu. Já amarrei a mão dele, já. O cara ouviu meu número. O cara ouviu meu número. Segundo. Ele viu que nós fizemos uma proposta aí. O cara do motoclubo. Você ouviu, ouviu sim, ouviu sim. E os três, que os três tá sem máscara. Já vem falando igual a polícia aqui, só sabe falar positivo, negativo. É, porra. Fala que veio a pé e do nada tem a porra de uma bair com gás, mano. Eu não sou a polícia, louco. Eu não sou a polícia. Não é polícia o quê, tio? Vem cá. Você vai entrar no mar. Se eu vim aqui, se eu vim aqui pra chamar vocês pra fazer uma ação pra matar as coxas, o que eu vou ser polícia, louco? Ah, meu irmão. Rapaz, tu sabe nadar com os braços algevados. Eu não vi. Eu não vi. Se tu é golfinho, irmão. Se tu nunca viu um golfinho na vida, você vai ter que saber, tio. Traz ele aí, traz ele aí. Sobe aqui, consegue subir aí? Eu preciso de empurrão. Empurrão ele vai ter daqui a pouco. Ai, tá aqui, já era. É a última espalhada sua, mano. Qual o papo que você vai dar? Deixa eu ir embora. Você quer ir embora, tio? Mas como é que vai ser, mano? Você viu meu rosto, viu o rosto dos caras aí, tudo, tio. Quer desmaiar ele, então, de porrada? Vai que... Me dá uma coronada aí, vai que eu perco memória. Não, mas e aí? Como é que vai ficar, mano? E se você não perder a memória? Fora os números aí, né? Fora os números que você já pegou o número de todo mundo na mente aí. Faz as honras aí, mano. Faz as honras aí. Felizmente, mano. Felizmente o bagulho vai ficar muito errado. É todo de vocês aí. Só executar que eu vou ficar vendo. Vai pra ponta, vai, irmão. Vai pra ponta. Se tiver de rezar, reza agora, tio. Vai pra ponta, irmão. Não cai na ponta, não cai, não. Não cai na ponta, irmão. Não cai na ponta. Quer rezar pra alguém? Vou batizar? Vou batizar. Pode pular, menor. Pode pular. Dá um pulão aí. Já era, já era, já era. Vamos embora. Vambora. O cara ouviu muito, ouviu muito. É isso aí, né, mano? O cara ficou brilhotando o que a gente tava fazendo. Não tem nem como, né? Aqui, vou pegar uma parada. Vou pegar uma parada aqui no meu barraco e encontro vocês lá. Demorou? Demorou. Demorou, então. Aviso o outro lá no radinho lá que daqui a pouco eu olho o radinho. Cara, estranho, mano. Você viu? A gente foi ali pra achar o cara. O cara que tava aqui. A gente pergunta, o cara fala que tava a pé. E do nada o cara tava com uma porra de gás, mano. Que porra é essa? Esperança, hein. Demorou. Demorou. Vou explicar pra vocês ali, mano. Esse cara chegou, tá ligado? Chegou, pá. A gente foi abordando o cara ali, conversando. Ele meteu uma que veio a pé. Eu perguntei, como é que você parou aqui? Não, eu vim a pé, não sei o que. Só que ele chegou com essa porra desse negócio de gás aqui. Então, como assim, mano? Tá ligado? Só tem uma entrada. Como é que ninguém viu esse cara chegar, velho? Vem com o papo de querer ser fogueteiro, soltar fogos aqui na local. Pá. Ninguém caiu nessa não, mano. Na real. Aquele cara ali tava com caras muito suspeitos, velho. Então, ele teve que conhecer o Romar, filho. Conhecer o Mar. Senhor Omar. Ele conheceu o Senhor Omar. Já era. Agora a gente vai lá comprar um coletão, mano. Vai comprar um coletão. Que aí... Eu tô achando que a gente vai meter um... Uma joalherinha, mano. Meter uma joalheria. Pra ganhar uma grana, cara. Eu tô com 140 mil lá, mano. Vou gastar 28 mil nesse colete, tá ligado? Ixi, o cara deslogou aqui, ó. O NPCD vai ficar batendo na parede, olha lá. Vou dar uma coronhada, ó. Ih, não dá pra dar coronhada. Olha, ele ficando doido. tudo bem aí parceiro tranquilo tranquilo só lembrei de uma música aqui comecei a cantar vai pegar quantos 10 coletão 10 coletão a gente tá pensando aqui em fechar você vai pegar quantos tem que fazer tem que fazer tem que pegar o colete 50 57 aí ele vai fazer a parada para nós mano só que pende 10 aí por 25 cada 5 vamos ver isso aí direitinho dá 250 aí que eu acho que deu merda deu merda o dinheiro foi para conta errada já era não é isso não cuidado 4g não funciona aqui na favela direito não patrão o prefeito brincou agora que o prefeito fez um prefeito cortou bolsa-família do patrão aí ele tá bom lado assim não pula cortou não sei cortar o rebeiro que rola essas armas é de brinquedo quando consigo coloca ela no bolso tá ligado e caralho lembrei dessa porra aí deixa dançar uma para depois depois pega o cara é pode ser nem precisa de mandar de mandar agora não que eu acho que depois eu te passo foi eu trago eu bora lá vambora lá pegar o prefeito eu modifico aí ó celular né e acontece as coisas isso então vocês entendem o dado aí que dá para ter jogado aquela motinha fora mano para não ter nenhum suspeito do cara agora vai embora já deve tá longe lá no meio do mal tá bom até agora deixa ele lá de brincar ela tava suspeito para caralho ficou sabendo o que é tropelei um gatinho sexta-feira vai ter baile aqui no morro aqui é 7 horas da noite pode levar ela é para ajudar na segurança que os alemãs vai querer entrar tem vai querer embaçar aí vai dar ruim é beleza beleza você não viu não a moto ali e é bem moto suave aqui que rola nossa chance de vender cocaína para caralho para os caras mano pode crer pode crer pode crer que é mesmo quiser maconha vai ter que ver com alguém que vende maconha e eu fazer o corre lá não tá fazendo né que isso nossa tomei um susto mano achei que aquele carro ali era de polícia velho tá devendo porra mas eu tinha apontado a arma então eu achei que ele tinha visto para a moto tá certo mas com a vontade e essa massa daqui que é não tá aí a boca eu tenho de usar duas máscara entra aí filha horário entra aí entra aí deixa ver eu ver que vai que vai acontecer aí mano que quantos colete os cara vai querer quanto que vai ficar os colete então que que rola eu não vou eu não quero não mas para ajudar vocês eu vou tá comprando dois eu tenho eu vou comprar um cara quer dizer dois vai querer quanto aí né sai tudo desconto aí entendeu vai querer quantos negrisco eu tava querendo uma um e tu irmão dois 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 e tu coisa feia vou vou pegar dois também caí na cinco então são cinco né então vou fabricar aqui se vocês quiserem aí fazendo outra coisa se vocês quiserem esperar aí nada aí eu conta carai tu vai fabricar tio é mas o senhor posso entregar agora que é um só né mano mas agora se quiser entrego tudo junto não tem problema não vamos deixar tudo junto porra depois não é bem que tá tranquilo uns cinco minutinhos aí já tá pronto já demorou demorou vou ficar aqui vou ficar aqui tá esperando então porra vai ficar aí vamos ficar lá fora então que os homens brotar mas agora lá bora lá agora vamos esperar o cara aí né aplicar o coletão eu tô com isso aqui com a pistola ainda mano ô patrão acho que a gente pode começar a planejar já o nosso próximo roubo hein pode ser também então chega aí vem aqui atrás de cima né passar ali não vê que o que vocês estão pensando em fazer vai ter uma joalheria aí um banco aí é como eu sei lá alguma coisa aí que dê sucesso tá ligado aí vou te empurrar aqui para tirar seu capacete já é banco central é perigoso aí a gente tem que estudar muito local ver o horário lá que os guardas saem o banco central não sei nada não mas eu tenho informação lá da joalheria horário que fica com menos guarda que dá para a gente invadir é eu fiquei sabendo lá disso aí também né fim de semana não tem quase ninguém eu vou meter uma joalheria então porra ó vambora então já pega o colete pega o armamento e vai para a joalheria bora lá bora lá dentro pegar o colete deve tá pronto aí o cara aí já é rápido mesmo hein tá doido tá mas agora tem que buscar o dinheiro cara é um arte ó a polícia 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 pudeu pode se abrigar aqui ó se abriga aqui se abriga aqui puta que pariu velho caralho porra aí fodeu hein fodeu pra caralho a gente ficar aqui dentro é pior mano não tem como passar não porra mas a gente ficar aqui é pior mano cadê o colete cadê o colete arruma o colete aí já te passa o dinheiro logo depois colete é meio mais 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 sorte para nós coletando é que é como você quer conseguir é um só é um colete porra aí o bop brincou mané fica mirando aí deixa entrar ninguém não tá que pariu esse bop do caralho velho vai mandar o meu também batido eu já te passa o meu o meu é dois caralho aí o bop brincou mané aí tá aí e você e você não não pode deixar eu tô mirando vai ser foda para nós sair mano vai ser foda acho que o cara aqui que tá desarmado podia lá fora com a mão para cima né mano é não vai lá irmão vai lá irmão vai seguinte vai seguinte eu tô eu tô eu vou dar um miguel lá para eles entendeu é só que eu preciso que alguém segura aqui que eu tô com os coletes aqui entendeu eu tô com os coletes para os caras aí pois e depois a gente vai te passar dinheiro para mim aqui ó os caras deve estar atrás aqui já velho os caras deve estar aqui atrás de nós o abriu o fogo contra mim abrir o fogo contra mim aí eu não vi da onde ele foi não vi quem foi eu não vi quem foi eu dei uma volta aqui só que abrir o fogo voltei correndo e aí o que vocês vão sair de mão para cima ou não como é que é vai embora você quer ir embora você quer ir embora você quer ir embora você quer sair não meu irmão tenta entrar tenta entrar tenta entrar aí entra aqui entra aqui para você ver se a tropa não vai te acertar só vai entrar com mandado isso aqui é propriedade privada tá entendendo aqui eu tô achando que é o que tem mandado aí irmão se não tiver não entra não entra não entro porque um de vocês entrou aí com arma eu vi ninguém tem o que teus tem olho se eu entrar eu vou derrubar todo mundo já tá avisado cê é de aça entra aí então não vem então vocês são fracos vocês são bandidinhos em pé de chinelo ninguém é bandido aqui não rapato respeita você trabalha só tá tomando a cerveja aqui só tio cê está tá dando de louca então você vai tomar cerveja peneirada tô falando sai da mão e todo mundo sai vivo entra aí porra pega seu entra lá dentro da sua btr vai fazer seu trabalho a gente fazer o nosso tá certo só entra com mandado irmão não adianta abrir portinha a partir do momento a partir do momento que dá tiro não entra com mandato mais não filha o que você deu o tiro irmão foi vocês que deram o tiro o tiro foi você o cara foi aí para conversar na humildade e terceiro tiro nele mané vocês estão entrando em propriedade privada aí ó vocês estão todos tentando fazer errado vai sair ou não vai vai sair vai sair aqui não tu é surdo porra tá beleza tá com pau no ouvido aí caralho vou dar 10 segundos sem sair com mão para cima tá sorte neguei tenta sorte caralho mané mataram o nosso amigo porra o cara também caralho aí irmão pega a arma dele aí no bolso dele pega no bolso dele bota a cara tio bota a cara vai caralho tá aqui para toma na boca ai 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 caralho tirou na boca de um ali vai e os caras também falei para sair porra falei para sair me acompanha aqui eu sei deu sorte deu sorte em deu sorte em manda seu amiguinho cuspi a balinha que tá na boca dele lá lá depois eu vou mandar você ficar calado seu vagabundo mais alguém tem não abre a porta aí para mim mano vem do outro lado aqui vem do outro lado aqui vai ter a honra de andar de bota hein filho não é só eu mano vocês deram sorte mano foi muita sorte isso aí ó e se falar para entrar a gente entrou não entendi nada apareceu uns bonequinhos de macumba caindo manda seu amiguinho cuspi a bala lá depois porra porra nem gastou nem meu colete sei que o primeiro que entrou ali não viu nem que aconteceu deixa eu ver se eu entendi foi tentativa de homicídio a um policial então confirmada por você e aí eu falei que eu vi não falei que foi eu eu falei que eu vi eu falei que eu fiz isso e aí bandidinho que que você estava fazendo ali brigando ali a gente teve um chamar de denúncia de briga aí eu chego lá passo na porta tá todo mundo com fuzil na mão apontaram arma para PM aí a gente entrou e aí ninguém apontou para você não vem tá tomando cerveja só e que briga é essa que ninguém brigou lá como é que vocês chamaram o briga e tem um chamado lá lá a gente não foi lá não foi à toa a puta que pariu velho os cara ruim de tiro da porra velho puta que pariu mano ninguém deu tiro com os cara entrou mano os cara parece ficar parado velho mãe de animal cabelinho seu de capim de vaca aí ó troca de roupa ali vou te desalgemar aqui pera aí trocar de roupa tá trocar de roupa irmão deixa aqui gente fica com minha roupa aqui ó ó cara vai lá pegar roupa é bem bonitinho E aí ó ó ó ó pariu agora vaca vai confundir com um capim certeza eu tô livre jamais é fora aqui dentro vai lá no fundo da célula eu tô vontade de migar tá como tirar minha calça aqui na prisão semelho mas já tô mano to aqui não que eu vou ficar? Clebão. Não, é que não. Clebão, mano? Não conhece Clebão, não, tio. Carai, que moleque ruim, velho. Tinha um com fuzil, metralhadora, não sei o que, ninguém disparou, mano. Eu fui o único que eu acho que levei um cara lá. Sua identidade tá em que bolso aí? Ah, tava na minha roupa lá, né, irmão? Tirei a roupa, já era. Será que não ficou aqui? Ô, senhor, o cara tá querendo minha identidade, mas tá lá na minha roupa. Não tá comigo, não. Ah, você quer ele? Vamos lá, tá lá, não tem problema, a gente volta lá e troca. É, não tem como passar uma coisa que eu não tenho, né? Tá na minha roupa lá. Importante, meu amigo, é que cê vai ser preso. Ah, mas aí... Você conhece o Paulão? Conheço, conheço, conheço gente boa. Você sabe como é que vai acontecer aí com o seu bumbumzinho, né? Conheço o Paulão, tio. O Paulão é gente boa. Beleza! Ah, ele é o Paulão? Ele é o Paulão? Malandrão? Ih, malandrão aí? Foi preso já? Prendeu o malandrão? Poxa! Tiveu incompetente, vamos lá. Vou pegar meu uniforme lá de novo. Beleza. Beleza. Vem cá. Vem cá, cidadão. Entra aí. Tá trancado. Você deixou de ser graça, pô. Você deixou de ser graça. Ah, o que é que eu vou fazer, mano? Cara... Vou te dar um empurrãozinho, pera aí. Ah, já. Empurrãozinho, tô aqui, mano. E aí, cidadão. Me dá o papo reto aí, cê. Vamos lá. O que que cê estava fazendo lá, tudo armado? O que que cê foi? A gente foi lá pra conversar só, porra. Pra que precisa desse tanto de arma pra conversar? Ué, proteção, né? Proteção de quê, filho? Quem faz a proteção somos nós, não é vocês não. Mas vocês nunca estão lá na hora certa, mano. Vocês nunca estão na hora que tem que estar. Ah, parece que eu cheguei na hora certa lá, né? Ué, chegou. Chegou na hora errada, mano. Tem uma criação? Ele estava com uma especial carabine, hein? Quem estava com especial carabine? Eu? Tá doido? Tô com isso, não. Vem com essa, não. Ô, porra, negão. Deu ruim, mané. Caralho, pra que que vocês têm uma arma gigante na mão, mano? Puta que pariu, vocês deram um tiro, velho. Aí, tu pegou quanto tempo? Ah, eu peguei cinco anos, sei lá. Eu também peguei cinco. Pra que que rola? Porque eu aliviei pro nosso lado. Eu falei, eu entreguei pra ele três policial corruptos, tá ligado? Mas ia pegar quarenta e cinco anos. Ah, pode crer, pode crer. Caralho, eu consegui, velho. O primeiro, quando o primeiro cara entrou, mano, eu dei uma bala. Pegou de baixo pra cima na cabeça dele e morreu na hora. Quer dizer, caiu na hora, né? Eu derrubei um lá também. Ah, derrubar porra. Pô, mas é foda, mano. Só espera cinco anos aí da cadeia e a nós. Pode crer, velho. É, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, valeu, falou. E até o próximo vídeo, velho. Fui. Tchau, tchau.